E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso DJ Wilson Leite, tocando na moral, tem dúvidas? Então escuta Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração a troca machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Na vida são necessários momentos difíceis para que possamos superá-los E mostrar a nós mesmos o que realmente somos capazes de fazer Comando, 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 DJ Wilson Leite Feito para você babá, feito para você babá Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração a troca machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso DJ Wilson Leite, tocando uma moral Tem dúvidas? Então escuta E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso